Os adestradores devem seguir certas diretrizes éticas e profissionais ao interagir com os animais e seus proprietários. Embora possa haver variações de opinião, os adestradores de cachorros treinam uma variedade de comportamentos e habilidades nos cães. Aqui estão alguns exemplos comuns de treinamentos realizados por adestradores, comandos básicos, adestradores ensinam comandos básicos, como, sentar, deitar, ficar e vir quando chamado. Esses comandos são essenciais para garantir a obediência e a segurança do cão. Se você fosse contratar um ou outro especialista para mostrar como isso é feito, você poderia facilmente encontrar-se investindo centenas ou até milhares de reais com outros adestradores profissionais para ter acesso a esse tipo de informação. Socialização, adestradores, ajudam os cães a se socializarem adequadamente com outros animais e pessoas. Isso inclui escolos a diferentes ambientes, apresentá-los a outros cães de maneira controlada e ensiná-los a lidar com situações sociais de forma tranquila. Com esse e-book exclusivo você vai aprender, 13 comandos básicos e avançados de adestramento, como criar obediência e confiança extrema em você em 15 dias, 4 recompensas secretas que fazem os cães ficarem loucos para te agradar, um jeito certo de punir levemente sem precisar bater ou xingar, os piores erros na hora de educar qualquer cão, linguagem corporal canina com 28 comportamentos mais comuns, e muitas outras técnicas e segredos que você não acha em nenhum lugar. Clique no botão abaixo e obtenha cabe ressaltar que o treinamento adequado de um cão requer tempo, consistência e prática contínua por parte do proprietário. Os adestradores fornecem orientação, demonstrações e técnicas de treinamento eficazes para ajudar os proprietários a alcançar os resultados desejados com seus cães. Quer saber como adestrar seu cão com apenas 20 minutos por dia? Descubra como transformar o cão mais travesso, bagunceiro e complicado num animal de estimação bem, comportado, calmo e dócil. E-book, receitas de petiscos caseiros para cachorro a alimentação canina durante muito tempo foi pautada nas rações, é visto que essa sempre foi a forma mais prática de alimentar esses bichinhos. Vamos ensinar alimentação saudável e natural. Links no comentário e na descrição. Se inscrevam, deixe seu like e compartilhe a sua experiência com mais pessoas e compartilhe. Tchau.